Tudo bom? Aqui é o Leone das Leitão. Quem acompanha aí o nosso canal no YouTube, Jaceara é Ciderania, né? Seja muito bem-vindo aí. Quem não acompanha, vai lá e se inscreve no canal, Jaceara é Ciderania, que eu tenho certeza absoluta que você vai acompanhar e estar por dentro das informações a nível nacional também e municipal. Bom, você sabe que dia que é hoje? É, hoje é dia 28 de novembro de 2017, que é um dia muito importante para muitas pessoas aí. O julgamento das contas do ex-prefeito Ademir na Câmara Municipal. Tem que ser votada hoje, né? Eu acredito que já está demorando demais aí para votar essas contas aí, né? E eu quero falar uma ou duas coisas para vocês. Você é da população que não tem conhecimento sobre o que está acontecendo na Câmara Municipal também. Estamos aqui na obrigação, né? De passar essas informações para você, que é muito importante. Você lembra de 2016? É, em dezembro que o hospital municipal lá ficou parado, né? Que teve aquela revolta, que as pessoas, que os funcionários queriam fazer greve, que os médicos não estavam sendo parados, que os técnicos, que os enfermeiros estavam travados. Se chegasse uma grávida lá, né? Para ter luz, aconteceu muito de ir para o hospital aqui, a regional de Rondonópolis. Às vezes não tinha paleta para colocar no dedo quebrado. Para começar, o Grupo Jaciara e Cidadania começou por causa dessa revolta que teve referente ao hospital. Daí começou o Grupo Jaciara e Cidadania. Mas eu quero falar uma coisa que é muito importante. As contas do ex-prefeito Ademir de 2016, elas foram aprovadas pelo TCE de Mato Grosso. É aprovada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês sobre o TCE de Mato Grosso. Presta atenção nisso. STF determina o afastamento de cinco conselheiros do TCE de Mato Grosso, citados pelo ex-governador em delação. Conselheiros foram citados em delação do Simval Barbosa, PMDB, como suposto beneficiado, com o recebimento de 53 milhões de propina para não prejudicarem o andamento das obras da Copa. O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou o afastamento de cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado que foram citados na delação do ex-governador de Mato Grosso, Simval Barbosa, PMDB, como beneficiados com um esquema de corrupção no governo do Estado durante a gestão dele. A decisão atinge o presidente do TCE. Aí eu falo para vocês, esses conselheiros aí que foram afastados, foram os mesmos conselheiros que aprovou as contas do Ademir, do ex-prefeito Ademir em 2016. Foram os mesmos. Ou seja, os caras foram afastados já por corrupção. Foram os mesmos que aprovou as contas do ex-prefeito de Vazagrande em 2014, se não me engano, em 2013. Esse mesmo pessoal aí, sendo que o ex-prefeito Ademir estava sendo caçado por corrupção. Daí eu falo para vocês, daí eu falo para vocês, como que os vereadores de Jaciara irão aprovar as contas do Ademir em 2016, depois disso tudo aí? Vocês, vereadores, vocês vão estar assinando um atestado de apoio à corrupção. Porque esses conselheiros aí, esses conselheiros aí, foram afastados por corrupção. Então você, vereador, que foi eleito, que foi eleito pela população de Jaciara, vai aprovar essas contas dessa forma? Você vai se apoiar nisso, você vai se basear nisso? Sendo que a obrigação de um vereador é com a população de Jaciara, não com o Ministério Público, não com o TCE e não com a Prefeitura de Jaciara. E sim, a benefício dos moradores de Jaciara, aqueles que colocaram vocês aí. Com votos eleitos, responsabilidade de fiscalizar. Eu fico muito triste, sabe, pelos argumentos dos vereadores que aprovarem essas contas. porque vocês não vão chegar lá e falar o Ministério Público é um órgão maior que não sei o quê, o TCE, não sei o quê. A obrigação do vereador que mora em Jaciara é muito maior, tá, do que qualquer outra. Do que o Ministério Público, do que o TCE. Porque vocês sabem o que está acontecendo aqui. Vocês sabem o que está acontecendo aqui. E depois de todas as denúncias que aconteceu no ex-prefeito aí na gestão passada, vocês não são bobos. E eu vou falar uma aqui pra vocês. 2016, ex-prefeito de Jaciara autorizou locação de drone de 39 mil reais. Com o valor é possível comprar três equipamentos novos. O prefeito de Jaciara, a Prefeitura de Jaciara, na gestão do ex-prefeito Ademir Gaspar de Lima, não tinha problema financeiro. Pelo contrário, dinheiro estava sobrando a ponto de fazer um contrato de locação de drone no valor de 39 mil reais. Aí eu falo, né. Contratou um serviço de 39 mil reais, que dava pra comprar 13 drones, sendo que o drone ia no valor de 2 a 3 mil reais. fez esse serviço. Pagou por esse serviço. Cadê o Tunicão que tanto cobra? Por que o Tunicão não abriu a boca dele pra falar sobre isso aí, sobre os 39 mil reais? Por que ele não abriu a boca dele? Por isso que eu sou contra o virador Tunicão. Porque o virador Tunicão agora quer ser um super-herói agora. Mas quando ele tinha que fiscalizar isso aí também, quando o hospital municipal ficou parado lá em dezembro de 2016, o Tunicão foi omisso. O virador Tunicão foi omisso. Essa é a revolta. Das pessoas e minha também. Porque... Vereador tem que ser vereador em todos os mandatos, não é só quando é conveniente. Pessoal, é importante que vocês vá. Vá nessa sessão de hoje. Que é importante que estejam lá. Que a cara de vocês esteja olhando pra cara desses vereadores. Que foram a gente. Foi voto meu também que colocou eles lá. Pra honrar o voto de cada um dessa população. Porque é a gente que ocupa aquele hospital lá. Porque é o dinheiro da gente, o mesmo dinheiro da gente também, que o ex-prefeito pagou o serviço de drone de 39 mil reais. É esse mesmo dinheiro. Então é a obrigação de vocês também. Não só de vocês estarem reclamando no WhatsApp, sim de estar participando. Esse tipo de votação que é importante. Esse tipo de votação que vai definir qual vereador está lá pela população ou não. Então isso é importante. Eu faço questão de estar lá. Sempre estou lá. Quando não estou lá é porque alguma coisa aconteceu, mas estamos lá pra informar vocês. Então a única coisa que eu estou pedindo é que vocês vá. Vão lá. Vão lá. Vão lá participar dessa votação. O certo é ser hoje. Não pedir vista para ela. Mas aí é responsabilidade da Câmara Municipal. Vocês que são responsáveis por isso. Mas eu acredito que é uma coisa que já está se arrastando demais. Já teve muito tempo pra ler esses documentos aí. Mas eu penso assim. A população já está cansada desse tipo de atitude. Desse tipo de votação. Onde quem é beneficiado não é a população. Então isso é importantíssimo demais. Agora eu quero falar pra vocês. Que na eleição de 2016, na eleição de 2016, o ex-prefeito Ademir teve recorde de rejeição. Significa que a população não estava feliz. Todo mundo sabe como que foi naquela época. Então eu acho que é responsabilidade de vocês. Tanto oposição. Tanto situação. Responsabilidade de vocês. Reprovar essas contas. Honrar o voto que a população deu pra vocês. Porque eu vou falar uma coisa. Vereador de situação do lado da prefeitura. Que aprovar essas contas. Nunca mais. Nunca mais tem que falar dos 12 anos. Que vocês tanto abrem a boca com orgulho pra falar. Nunca mais. Tem que acabar com isso. Isso aí tem que ser acabado. Eu acredito que cada um tem sua responsabilidade. Mas você falar. Bater, bater, bater nos 12 anos. Ir lá e ainda aprovar as contas. Que moral você vai ter pra falar alguma coisa mais. Você tem que abaixar sua bola. Tem que pegar seu rabinho. Colocar entre as pernas e ir embora. É isso que acontece. É isso que tem que acontecer. E ficar quieto. Colocar seu rabinho entre as pernas e ficar quieto. Agora. O vereador que é oposição também. Votar. A favor dessas contas. Que. 2016 foi um dos piores anos de Jaciara. Onde afetou a população. Eu acho que vocês tem que pensar também. Porque eu faço questão. Eu faço questão. Questão. De ir nas ruas com a tribuna popular. Que é o nosso maior projeto. E perguntar pra... Cada um não tem como. Mas uma grande parcela de cidadão. Vocês sabiam que o vereador fulano de tal aprovou as contas em 2016. Sendo que naquele ano foi um dos maiores anos caóticos de Jaciara. Vamos ver. Vamos ver. Qual que é a opinião da população. Gente. Eu acho que vocês tem que legislar. Para a população. Não para A nem B. E sim para quem colocou vocês lá dentro. Pense bem. Pense. Pense bem. Pense com consciência. Pense com razão. Pense com razão. Porque isso é importante. Porque isso aí vai inibir problemas futuros também. Acho que o prefeito tem que pensar muito bem. Porque sabe muito bem que as contas dele também podem ser reprovadas. Do hábito também. Se essas for aqui também. Isso aí é um alerta. Então isso é importante. Quer que esse vídeo rode? Quer ajudar com alguma forma? Compartilhe no seu Facebook. Compartilhe no seu WhatsApp. Vai lá. Se inscreva no nosso canal Jaciara e Cidadania. No YouTube. E siga. Siga a gente. Siga a gente. Porque por aqui você pode ter certeza de uma coisa. A informação vai chegar até você. Beleza pessoal? Desculpa aí. Foi demorado. Mas foi... Foi algo que foi necessário. Beleza? Aqui é o Leônidas Leitão. Do canal Jaciara e Cidadania. Curta nossa página Jaciara e Cidadania. Me siga no Instagram também. Leônidas Leitão. Beleza? Até a próxima. Fui. Tchau.